Oi gente, vamos pra mais um vídeo. Mais um dia, graças a Deus, já fiz algumas funções que eu tinha pra fazer hoje. Aí tô indo aqui agora no pé de pimenta de cheiro, minha gente, colher aquelas pimentas que vocês viram que tá cheio, que eu mostrei aí no vídeo anterior, né? Aí tem que tirar elas logo, porque só assim vai dando espaço pra outras. E eu vi alguns comentários do pessoal falando que queria a semente e tudo mais. Eu não tenho como mandar as sementes, minha gente, pra vocês, porque eu não sei se planta com semente seca, igual a gente compra aí semente de coentas, essas coisinhas que é no pacotinho. Eu não sei se é plantado assim na semente seca, porque aqui a gente fez o teste plantando a semente da pimentinha madura. Aí nasceu o pé. Eu não sei se planta, se tem semente tipo seca da pimentinha de cheiro pra vender e a gente planta e nasce. Eu sei que a sementinha madura dela, ela nasce, minha gente. Então se vocês encontrarem aí na feira, que normalmente vende os pacotinhos de pimentinha de cheiro na feira, se vocês encontrarem alguma madura, vocês façam o teste e plantem ela em casa pra ver se vai nascer. Porque tem que ser a pimenta madura. Aí eu vou tirar aqui, minha gente, agora. E as formigas tão dando nada, viu, aqui. Ruem nas folhinhas. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, minha gente, ela tem que ser plantada quando ela amadurece no pé. Igual essa aqui, ó. Tá vendo? Ela amadureceu aqui no pé. Então só abrir ela, tirar as sementes. De umas três tem que ser. Eu fiz o teste só de uma, mas não nasceu, não. Tem que, tipo, abrir umas três e plantar as sementes num copinho. Quando tá grande, eu mudo. Aí nasce. Aí, ó, essas aqui, eita, eu já vou plantar elas. Porque eu quero ir formando outros pés de pimentinha de cheiro, né? Aí eu vou colher aqui, porque tem bastante, olha. Pode consumir também ela madura, sabe? Mas eu tô dizendo assim, que pra plantar ela, pra nascer o pé, tem que ser a semente dela madura. Aí eu vou colher aqui, olha. Que tem um monte de pimentinha, minha gente. Eu nunca vi nesse estado. Esse pé de pimentinha, olha que maravilha. Espiu tanto. Minha gente, a bacia é grande, viu, não é pequena não. E olha, já tá aqui, que não cabe mais. Espia só. Ó, que maravilha, minha gente. Já dava pra fazer os pacotinhos de pimenta de cheiro, igual a gente compra na feira e vender. Mas, ó, já vou... Eu sempre dou aqui a umas pessoas quando eu tiro. E dessa vez, que eu tirei uma recentemente, assim, desse mesmo jeito cheia, esses dias. E dei a umas pessoas. Aí essas aqui eu vou colocar pra família, pra quem quiser vir buscar, ó. Já tem a aqui disponível. E ainda ficou aqui umas, ó, mais novinha. Que eu vou deixar elas crescerem mais. Mas, espia, que bênção de Deus. A gente tem um pé, assim, de algo, independente de fruta, verdura, o que for. Dando desse tanto, só a bênção. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Baceada de pimenta colhida. Agora eu vou separar aqui as maduras e já tentar plantar elas pra ver se vão pegar pra nascer mais pé. Olha. Por aqui, ó, ela deu uma limpada no mato que tinha aqui, ó, ao redor do couve. Vocês viram aí no vídeo anterior. Aí, ó, tem uns que tá bem grandinhos já, bem bonitos. Aproveitar também, ó, e já tirar esses pimentão aqui. Nunca mais eu cuidei desse pezinho de pimentão, ó. Ele tava com as folhinhas, florzinha, pra dar mais. Mas tá bem feio, minha gente. Tem que dar uma arrumada nele pra ver se ele vai reagir ainda. Aí, olha, já tem pimentão aqui, bom também. Ó, minha gente, por aqui já tirei as maduras. Já coloquei terra aqui nos copinhos. Já furei eles também embaixo pra quando for regar. Aí, ó, vou plantar de três. Porque tem uns que as cimentes são muito pouquinhas dentro, ó. Já abri aqui pra vocês verem um pouquinho. Aí, ó, a gente tira essas cimentinhas aqui e coloca na terra. Aí, como tem uns que são bem pouquinhos cimentes, cimentes, aí eu vou plantar de três porque já vale mais a pena pra ver se vai nascer, ó. Igual essa daqui, tem bem pouquinha. Aí, ó, só cavar aqui mesmo, fazer um buraquinho. Jogar a cimenta dentro. Ó, tá a unha mesmo, minha gente. E com a mão só mesmo aqui eu vou ensinar a vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, minha gente, esses aqui já estão plantados. Era pra ter colocado mais terra porque eu molhei aí desceu um pouquinho, mas dá certo. Ó, aqui já coloquei as cimentes. Depois só cobrir com a terra. Não precisa nem cavar muito. Ó, às vezes nasce mais de um pé. Aí, esse aqui também já coloquei. Deixa eu jogar essa cimentinha dentro. Olha. Pronto. Agora é só esperar pra ver se vai nascer mais pézinho de pimenta. Aí depois a gente só tirar daqui e colocar, plantar na terra ou em um vaso. Aí, aqui é só colocar um pouquinho de água também. Um dia sim, um dia não. Vou deixar eles aqui pra ficar melhor, pra cuidar. Ó. Pimentas plantadas. Agora é só esperar, né, minha gente? Quem planta, colhe. Aí tô indo agora lá em Lilia. Eu comprei um bolo de milho a ela. Pequeno, só pra os meninos tomarem café de manhã. Aí tô indo lá buscar. E olha, já coloquei umas pimentas aqui numa bolsa pra levar pra Matilde. Umas das meninas não querem. Aí vou levar pra mãe também. E depois eu dou outras pessoas. Olha, minha gente. Chegando aqui em Matilde, os decoradores do Natal já estão a todo vapor. É o Natal Luz da Serrinha. Olha, o que já fizeram por aqui. Olha como ficou lindo. Eu acho que aqui na Serrinha não vai ter mais bonito que isso. Olha, minha gente. O menino Jesus. Quando acender a luz ali. Quando acender de noite, vocês vão ver aí. Eu acendi pra vocês. Eu acendi pra ver. Olha. Aí aqui já fez igual uma árvore. Ó, a estrela lá em cima. Olha. Cachorro de noite. Quando iluminar tudo. Aqui é o lugar que nós faz nossos amigos secretos e as coisas. Aí tem que ter uma iluminação boa, né? Oxe, ficou lindo demais, amor. Mas ainda que amanhã quem vai gostar é Isadora. É, só vai querer estar aqui pra dar luz agora. Olha. De noite vai dar todo o efeito, minha gente. Vai estar tudo apagado. Aqui a árvore, a estrela. Olha como ficou lindo. Ficou perfeito, mano. Já tá aqui ajeitando. Já botou os piscos também aqui. Não foi jarro de ano. Olha. Vixe Maria, de tudo um pouco, olha. Eita. Depois vocês vão ver aí, acompanhar de noite, como é que vai ser por aqui. Olha, mas ficou show, viu? Ó, minha gente, já voltei pra casa. Já peguei o bolo. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do bolo, como é bonitinho, minha gente. Pra ver se vocês terem uma noção do bolinho. Olha. Do tamanho da minha mão, olha. É só pra tomar café mesmo, olha. Ele é dos pequenininhos, ó. Do tamanho da minha mão, tá vendo? A gente pensa que é um bolo grandão. Assim, na filmagem, né? Mas não. É um pequenininho, que é só pra tomar café. Eu não tô comendo ainda muito... Coisa muito doce, assim. Bolo, essas coisas. Chocolate. Ainda não tô comendo muito. O dia que eu comi bolo, que eu comecei a comer bolo, foi no aniversário de Cid, que eu comi um pedaço lá. E no dia que a gente foi lá pra piscina também, que Lilia levou um bolo e eu comi um pedaço. E é uma coisa que eu amo, minha gente, é bolo. Mas por conta de tá se meio aqui enjoando ainda, que nem que o doce enjoa mais ainda, né? Aí, eu peguei esse pequenininho que Lilia faz. Ela faz o grandão e faz o pequeno. Só pra alantar um café também, que ele gosta de bolo de milho. Aí, agora eu vou organizar aqui umas coisas pra ir lá na casa de mãe e levar umas coisas pra ela também, ó. Que eu peguei um salgado em Lilia e vou levar pra mãe. Que ela, de vez em quando, come essas coisinhas assim. Aí, vou lá agora. Olha, minha gente, já cheguei na casa de mãe, tá aqui lavando roupa. Boa tarde, gente. Um abraço pra todos. Hoje, mãe, é pra mim botar no tanquinho, moleque, esses fogos, tá assim. Eu tava aqui, viu? Vê, que prazer. Tem muita roupa que eu lavo lá. Porque esses pés lá, né, bum? Um instante bate e esse filho já... Tá aqui, minha gente, arrochada, lavando roupas. Vim trazer as panelas de mãe e umas coisas. Hoje tá bom pra secar, né, mãe? Que foi o dia todo de sol. E ontem, ah, pensando que ia chover. Ontem não choveu, não. Meu Deus, né? Foi. Ontem de tarde ainda deu que nem que eram uns pinguinhos, assim como se que ia vir, mas não choveu, não. Foi. Foi um monte, minha. E olha só o que eu tô inventando aqui, minha gente. Eu disse a mãe que ia dar minha árvore de Natal antiga a ela, olha. Aí ela quis... Aí tô aqui montando ela. Tá vendo, minha gente, como ela é diferente? Ela é diferente da minha, que ela é bem, assim, uns galhos grossos, mas ela fica bem vaziazinha. Mas, mãe, não se importa. E pra quem nunca teve uma árvore de Natal, hein, mãe? Tá aqui comendo o salgado que eu trouxe pra ela. Só que eu tô sem enfeite, minha gente, porque os enfeites que eu tinha, eu botei na minha. Aí só tem essas bolas aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, que mãe também não se importa. Tá bom. Aí quando o senhor for pra salada, depois eu trago pelo menos outra coisinha, assim, de bola. Só pra dar uma preenchida. Mas mãe já gostou dela só assim, ó. É assim, sem a bolinha da bolinha. Aí eu vou aqui terminar de botar os galhinhos e montar, ó. Tá bom, tá bom, olha. Olha só como ela aí tá rindo. Eu vou ajeitar aqui. Mãe tá aqui tentando botar a tirinha. Agora é ruim, mas de amarrar o... Eu tive que amarrar uma por uma da arminha. Eita, como é ruim de dar o nozinho. Olha, minha gente, tamo aqui colocando. Tá vendo como ela fica, ó. Os galhinhos dela. Tá ficando linda, né? Mãe tá achando linda. Ai, aí tô colocando as bolinhas aqui que tem. Aí vou comprar mais bola pra botar aqui, ó. Só tinha aquelas duas daquela cor meia nada a ver, mas tá bom, minha gente. Tá ótimo. Olha, aí vamos colocar aqui essas bolinhas que tem. Aí depois dá uma preenchida, fica bom demais. Olha, minha gente, tá aqui na casa de mãe. Ainda. E a lã tá ali com o Francisco. Ó, vamos passar ali. Andando no tratorzinho. Foi buscar uns estromo, uns adubo. É, tá aí parará que bate uma água. Não tem. Ó, minha gente, a tarde de hoje tá assim, ó. Um pouco nublada. Um ventinho frio. E depois que a mãe ajeitou aqui, olha. Minha gente, é um pé de rosa só. E nasce várias rosas de cores diferentes, ó. Tem a vermelha. Tem a amarela. Olha que linda. E tem a branca. Você já tá velhinha, né, mãe? Do sol. Tem um monte de... Depois foi podado, ó. Já tem um monte de folhinha pra nascer os galinhos, né, mãe? Ó. Ó, tem um botãozinho. É, um monte de botão tem aqui, olha. E é da amarela que vai abrir. Tava muito escondido o pé de rosa aqui com aquelas outras, não foi, mãe? Porque aquele escrote tava empareando, mãe. É. E o daqui, ó, tá ficando bonitinho. Tá crescendo já, mãe. Mãe é... Mãe é apaixonada por esse aqui, ó. Quero que ele fique do mesmo jeito daquele quando ficou. Bem comprido, não. Que nem uns cabelão, né, mãe? Vou olhar aqui embaixo. Aquele cresceu aqui só também. Não foi mais aquele dos espinhos. Pronto. Tá, aquele também é bom da gente plantar, assim, embaixo. O coisinha dele, aquele dos espinhos, né? Que eles crescem também na terra. Mãe botou o pisca dela aqui, minha gente, ó. No pé de pinha. Aí de noite fica bem bonito também. Puxa, mãe, tem umas bagezinhas de feijão madurada ali pendurada. Depois que ela lampou, dói. Ó, é o tamanho dela. Ai, minha gente ali, ó. Tá, minha gente ali, ó. Tá mesmo. Mas tem que tu caia, hein? Ela vai ficar com a bunda. Tem que tu caia pra quando tiver madura. Tem duas, mãe. Aqui novinha, aqui em cima. Tem outra aqui. Depois que ela andou uma podada nele, ele botou pra nascer pinha. Tem outra cara aqui desse lado de cá, ó. Sim. Puxa, eu não tinha visto que tá te pegando ali. Nasceu aqui na frente da casa de mãe, esse pé de pinha aí. Mãe não tirou, não. E agora tá dando é fruto. E já nasceu do pé de bunda, mãe. Mãe escolheu o feijão. Joga aqui, ó. Nossa, eu vou pé de guanduá aqui, ó, minha gente. Vamos, ó. Pra te pinhar aqui. Hoje tem um monte, né? E é logo na beira da estrada aí, mãe. Nossa, quando ela tira de vez, eu tiro. É, quando tira de vez, tira. A gente já amadurece. Olha, minha gente, tá um ventinho gelado. Olha, arrepeu os cabelos do braço, olha. Olha, minha gente, uma coisa também que tá por aqui, ó. É manga. Vocês não têm noção do quanto é gostosa essa manga, minha gente. Ela parece manga rosa, mas não é manga rosa. E por aqui não tem manga igual essa. Pense como ela é deliciosa, minha gente. Ai, ainda bem, ó, que tem umas ali. Doida pra chupar a manga já. E a do mãe já vai ter, né? Né? Em casa já tem, mãe. Umas espadazinhas verdes crescendo. É muito bom, minha... Mangas assim, minha gente. Porque essas mangas que a gente compra na feira, elas têm outro gosto. Não é gostosa, não. Eles botam pra madrugueira. Verde, né? Ainda... Favoreita verde. Né? Aí não são gostosas, igual as cargas que tem em casa. Mãe é um pouco de sentido. É. É bastante rapaz, né? É. Muita já abuticaba. O pessoal já tá começando a tirar por aqui. Nessa serra tem bastante rapaz. É. Aí logo, logo tem manga rosa, hein, mãe? Xe, Mari, como é bom. Tem manga rosa, mas vai ser bom. Já estou em casa, minha gente. Tava ali enxaguando uns panos de chão. Aí vou agora ajeitar alguma coisinha pra comer, tomar um banho e relaxar, né, minha gente? Pra amanhã um novo dia, se Deus quiser. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.